Não importa quem você é, não importa quem você é, não importa o que você tem, Jesus conhece, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, quantas vezes você caiu, tentando acertar, Mas a tristeza, o desespero de chorar, não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite, Ele apaga o seu passar, e não desiste de você, aleluia, Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele não desiste de você, Ele se importa com você, aleluia, Ele te ama, Ele conhece a tua falha, mas Ele te ama ainda, Ele não vai desistir da tua história, jamais, não vai desistir, aleluia, 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 ale Mas a tristeza e o desespero que me deram choque Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga, ele apaga Ele apaga o seu passado Ele apaga o seu passado Ele apaga o seu passado Ele apaga, ele apaga Ele apaga, ele apaga Ele apaga Ele se importa como eu morrer Não desista de acreditar nele Eu nunca vi amor tão grande Eu nunca vi amor tão grande Eu nunca vi amor tão grande Ele apaga, ele apaga Ele apaga, ele apaga Ele apaga, ele apaga Ele apaga, ele apaga Eu não desistir e não desista de você Ele apaga e eu me desistir Ele apaga, ele apaga Ele apaga, ele apaga Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste